Aqui é só bebida, aqui é só merdice Aqui é só ambiente de cuca, de merdice Não vamos aqui escolas, não vamos aqui reabilitações Nacionais nas cidades, não vamos aqui habitações Não vamos aqui roba, não vamos aqui Eu não te conheço e tu nem a mim Mas eu sei que nós nos completamos Porque pra nós não é o fim mesmo Quando eles acham que falhamos Eles pensam que nos dominam Mas isso tudo foi engano Porque outros não tinham coragem de falar o que nós dois falamos Eu via muito brilho em ti Apesar que te davam como louca Mas eu sempre entendi que não era em vão que saia da tua boca Eu sempre prestei atenção Em tudo que você se foca E não era à toa que falavas até tua voz ficar roca Enfrentas tudo e todos Não importa de quem se trata O mundo é feito de loucos Nem sempre de malucos se fala Nunca perdeste o foco Manteste sempre as mesmas palavras E por mais que falavam de ti Seja o que for nunca se importavas Enfrentaste leões na selva E parece que não temias Jogaste em campo sem relva E marcavas sempre que rias Tu nunca foste reserva Eras titular todos os dias Eu sei que muitos te odeiam Mas pra muito eras alegria Tarde ou cedo vai soltar Vai sair dessa maná Tamo aqui pra pipilhar Tua soltura vai chegar Tenho saudades de ti Não sei se devo falar só por mim Queríamos te ter aqui Sei que muitos queriam isso sim Não é pela internet Ninguém tem a tua coragem Muita gente não entendeu Que pra muitos tinhas mensagens Em cada mil pessoas que existem Poucas seriam como você Que diriam que tem HIV Que o mundo falar não queres saber Tu és muito real E isso sempre me admira E eu sempre quis saber na verdade Em quem você se inspira Não é fácil ser você Ninguém consegue ser você Seu Deus sabe como te fez Mas és a melhor versão de você Não importa o cargo que a pessoa ostenta Não importa quem for que seja A forma que você enfrenta Juro que às vezes fico com inveja Espero que saias cedo ou tarde Porque não mataste nem roubaste Tem gente que já matou e roubou o povo E não passou onde passaste E não passou onde passaste Vai soltar Neste Sei lá, Carmen Sei lá, mana Sei lá Sei lá, Carmen Tardecer tu vai soltar Tardecer tu vai sair dessa mana Tamo aqui pra te pilhar Tua soltura vai chegar Talvez cedo vai soltar Vai sair dessa mana Tamo aqui pra te pilhar Tua soltura vai chegar Espero que nunca mais me precisem Sério Vou cobrar todo mundo Não quero saber Vou cobrar todo mundo Não quero saber Não quero mesmo saber Eu vou cobrar todo mundo E ó Vou me precisar Vou me fazer isso Vou me precisar Pode ser bravo Pode ser preto Todos vão me precisar um dia Por que que mais? Todos vão me precisar um dia Eu vou cobrar pra todo mundo Pra todo mundo Vou me precisar Vou me precisar Não quero sei Não quero Eu vou me ajudar